Rafa, por que que tu não pega essa casa grande que vocês compraram em um leilão e transforma ela em várias kitnets? Eu tenho certeza que a tua renda passiva mensal seria bem maior ao fazer isso. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis e no vídeo de hoje eu quero responder a pergunta do Tiago Pimentel sendo que eu vou deixar a pergunta aqui do lado para você poder ler ela mas basicamente ele me faz uma sugestão e me faz a pergunta de por que que tu não faz isso? E a sugestão é, pega essa casa grande que vocês compraram em leilão por cerca de 200 mil reais e que atualmente está sendo alugada por 2.200 reais por que que você não pega ela e transforma ela em várias kitnets? Porque a verdade é que essa é uma casa grande e aí a minha resposta para o Tiago é Tiago, seria excelente fazer isso, seria muito bom porque de fato essa casa ela é grande e ela está num bairro que não é um bairro tão chique é um bairro de classe média então eu acho que teria sim um público muito bom que estaria disposto a pagar 500 reais talvez 700 reais por mês e morar nas kitnets dentro desse mini condomínio então só para explicar para vocês essa casa ela tem dois andares e ela tem também nos fundos uma área de lazer com churrasqueira que é tipo um salão de festas assim mas está meio aberto e o interessante é que daria para fazer duas kitnets nesses fundos então fazendo ali algumas divisórias com parede e também construindo construindo cozinha e banheiro em cada uma delas mas na casa dentro na minha percepção daria para fazer quatro kitnets embaixo e mais quatro kitnets em cima e aí imagina seria um terreno com dez kitnets com dez peças diferentes e se a gente tivesse todas elas alugando a 500 reais por mês já daria uma renda de 5 mil reais por mês tendo essa perspectiva de todas estarem alugadas se nem sempre as todas estão alugadas talvez sempre oito estão alugadas e aí teria uma renda de 4 mil reais por mês relativamente boa e garantida claro que esse negócio dá um certo trabalho de colocar ele em prática teria um certo custo para fazer essas reformas necessárias e transformar toda a casa em dez kitnets mas é possível então por que eu não faço isso? por que a gente não fez isso ainda? e a minha resposta é primeiro porque nem sempre sou eu que decido os investimentos que a gente vai fazer então eu não tenho tanto capital assim ainda e muitas vezes os meus pais tem que estar afim de fazer o investimento e a verdade é que fazer esse tipo de reforma dá uma certa dor de cabeça e precisa ser feito e aí nesse exato momento a casa está alugando então está tendo um contrato acontecendo e é bem provável que o morador que está lá o inquilino que está lá não vá querer sair do dia para a noite então o que eu estou pensando em fazer e talvez eu faça no futuro claro que conversando com os meus pais conversando com a família mas uma das minhas ideias é o seguinte é eu esperar esse contrato acabar esperar a pessoa por algum motivo querer sair e talvez isso leve alguns meses ainda e aí quando o imóvel ficar vago eu poderia fazer essa mudança na casa e aí é bem provável que eu fosse usar um processo de fazer isso em etapas como assim Rafa fazer isso em etapas isso mesmo imagina que essa casa é uma casa que já está pronta e já está tudo certo com ela o que poderia ser feito é primeiro a gente pega os fundos e começa a reforma dos fundos criando duas kitnaps e aí talvez isso tenha um custo de 20 mil reais pô legal então teria que pegar 20 mil reais e fazer essa transformação nessas duas kitnaps pô interessante aí tu põe elas para alugar e aí você percebe que você fez um investimento nesse investimento que já existe mas aí talvez eu conseguisse tirar um aluguel lá de mil reais por mês com essas duas kitnaps e depois a gente poderia pegar então as peças de cima da casa e fazer então a reforma para construir quatro kitnaps ali nas peças de cima da casa e aí talvez tenha um custo de 40 mil reais para fazer as peças de cima as quatro kitnets de cima então você percebe que eu estou colocando um custo aqui uma simulação de custo de cerca de 10 mil reais para poder fazer essa reforma em cada uma das kitnets mas aí você percebe também que a gente pode fazer esse processo em etapas primeiro a gente faz as duas lá do fundo depois quatro em cima depois mais quatro embaixo e na medida do possível a gente já vai alugando elas para já ter uma receita e um retorno sobre esse investimento bom pessoal mas então é isso essas aqui são só algumas ideias do que a gente pode fazer com esse imóvel que é um imóvel grande e que por ele ser grande muitas vezes a gente não consegue ter um retorno tão alto porque só uma família está dentro dele e uma vez que a gente consegue dividir esse imóvel em várias peças menores a gente consegue ter um retorno maior pelo empreendimento todo e aí no caso teria um trabalho a mais aqui de gerenciar 10 locações ao invés de uma só e isso faz parte do show mas você percebe que um aluguel que a gente tem hoje em dia de 2.200 poderia se tornar 5 mil reais por mês se a gente fizer uma coisa boa e claro que teria um certo investimento nesse processo e você percebe que eu fiz também uma certa conta de padeiro aonde eu gastaria cerca de 10 mil reais para construir ou para reformar cada uma das kitnets ou seja teria um custo de 100 mil reais para fazer isso em 10 kitnets então teria que ser bem estudado isso porque tem um certo custo fazer essas reformas e aí você pode pensar tá Rafa mas daqui a pouco tu consegue fazer essas reformas com menos de 100 mil reais e talvez com os próprios aluguéis que tu vai tendo com o passar do tempo tu já pode ir reinvestindo ali e fazendo essas reformas e também tu mesmo pode colocar a mão na massa e tu pode contratar uma mão de obra muito barata talvez em vez de gastar 100 mil talvez tu gaste apenas 50 mil ou talvez ainda você faça um péssimo trabalho lá e em vez de gastar 100 mil você gasta 150 mil para fazer essas mudanças então você percebe que isso tudo tem que ser muito bem estudado muito bem analisado e eu te confesso que eu nem estou tão preocupado com isso agora porque a casa está lá alugando e nesse exato momento a gente não vai fazer nada com ela mas aqui eu quero dizer que são ideias tá e são ideias que muitas vezes você pode fazer no seu negócio também talvez você tenha uma casa muito grande e você perceba que na sua própria casa você poderia fazer algum tipo de mudança desse tipo a ponto de ter várias kitnetzinhas e você ficar com uma delas e aí você restringe a quantidade de espaço que você mora mas você consegue também muitas vezes criar uma renda extra criar uma renda a mais ou você tem um caso parecido com o meu e da minha família aonde você tem uma casa grande que você aluga ela como forma de investimento mas você percebe que o seu retorno é muito baixo porque você só está alugando para uma família apenas e que talvez você percebe caramba eu posso fazer essa mudança e ter uma renda bem melhor pessoal no mais é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje se gostou deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de vídeo pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais